E aí, pessoal? Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro. Está de noite. Busquei a iluminação que não está boa. Desculpem aí. Gente, olha a minha pele como que está brilhando. Eu acabei de chegar da clínica, agora são 6h30, 6h40. Eu fiz limpeza de pele hoje. Eu estranhei porque eu estou acostumada a fazer com a outra pessoa em outro lugar. A gente sempre se acostuma com o profissional, né? Mas eu fiz. E é bom ficar limpinho, né, gente? A gente sente, assim, uma rosa até mais leve. É igual quando a gente faz a unha dos pés. Aí eu tinha um, é Minions, que chama, né? Aquelas bolinhas que dão, parece uma massinha. Ela tirou aqui. Ai, achei muito bom. Aí eu tenho aqui também. Mas aqui ela falou que não dá pra tirar ainda. E... Aí fiz, gente. Era pra fazer a drenagem linfática. Eu não fiz porque marcaram juntas. Gente, eu não dou conta de dois procedimentos juntos. Eu acho que eu já falei isso pra vocês. Fazer dois procedimentos juntos ou fazer uma mexendo no cabelo, outra fazendo no pé, outra fazendo na mão. Não dou conta disso. Eu não gosto disso. Eu gosto de uma coisa de cada vez. Então eu marquei pra sábado, 7h da manhã. Eu falei, eu prefiro acordar cedo no sábado e ir lá fazer do que fazer junto. A limpeza de pele mais drenagem linfática. Gente, eu não dou conta disso. Quem mais assim, quem mais aí é assim, que gosta de uma coisa de cada vez, escreve nos comentários pra mim, gente, porque eu não dou conta. Gente, vocês estão percebendo pela data que eu soltei a semana passada ao diário da dieta. Gente, do emagrecimento. Gente, semana passada eu passei muito mal. Eu cheguei à conclusão... Aliás, eu já tinha essa desconfiança. Eu tenho o organismo muito sensível. Então eu fiz semana passada detox dos pés de novo. Gente, eu passei muito mal. Eu nunca senti na minha vida dor de estômago. Me deu muita dor de estômago. Eu perdi o apetite. Me deu de arreia. Três dias. Assim, três dias e meio, mais ou menos, assim. Aí eu comecei com a terapeuta. Ela e eu, né? Nós achamos melhor não fazer. Pelo menos por enquanto. Porque tá mexendo comigo muito, assim. Sabe, gente? Eu tô tendo muita reação. Então eu não vou fazer. Porque toda vez que eu faço, eu passo mal. A primeira vez eu senti muita dor de cabeça porque eu não dormi a noite toda com dor de cabeça. Agora foi dor no estômago. Eu tinha arreia e tudo. Então eu vou dar um tempo, sabe? Porque meu organismo não tá, não sei. Tá muito forte isso pro meu organismo. Talvez daqui a um tempo eu faça. Gente, eu tô falando isso pra vocês porque como eu tô fazendo, eu me sinto assim na obrigação de falar pra vocês o que tá acontecendo. Talvez com vocês não aconteçam, né? Porque cada um tem um organismo de um jeito. Talvez possa dar reação ou não, né? Mas eu tenho que falar o que tá acontecendo comigo. Eu sempre tive vontade de fazer esse detox nos pés. Mas eu não sabia que eu ia estar em meu organismo. Desculpa. Ia ser tão sensível assim de ter muita reação. Pega dar um tempo. E, gente, aí semana passada eu não consegui fazer dieta direito. Porque eu tava passando mal, gente. Eu não tava bem, sabe? Dor no estômago, ir no banheiro toda hora. Aí eu falei assim, ah, gente, agora tem uma coisa. Açúcar eu não comi. Vai fazer dois meses eu não como açúcar, sabe? Desculpa. É meu braço, tá trevendo. Tô segurando aqui. Açúcar eu não quero comer. Mas aí eu saí um pouco da dieta, assim. Eu não caminhei. Eu fiquei assim, meia desanimada, sabe? Gente, quando eu passo mal eu fico meia desanimada. Assim. Mas aí hoje, gente, tá tremendo demais. Pera aí. Deixa eu segurar com a outra mão. Assim. E aí eu tô começando hoje de novo. Eu fui na nutricionista, mas eu não perdi peso. Eu tava muito inchada. Gente, eu tô retendo muito líquido, mas muito líquido. Eu tô ficando muito inchada. Eu preciso realmente fazer toda semana treinagem linfática, porque tá tenso o negócio. E aí eu vou na próxima quinta-feira. Hoje é quinta, né? Daqui uma semana eu vou voltar na nutricionista. Aí vamos ver o que vai dar, gente. Fazer a dieta direitinha. Academia. Eu não comecei porque, gente, meus horários não tá tão certo com o do personal, não. Quando eu posso, ele pode. Quando ele pode, eu não posso. Aí eu marquei. Não marquei nada pra segunda-feira pra poder ficar por conta de um horário pra eu poder ir. Porque eu preciso fazer. Eu vou perder muitos... Eu tenho que perder muitos quilos. Então eu tenho que ter atividade física. Porque senão eu vou ficar muito flácida, sabe? E eu não quero, assim... Eu não sei como que será, assim, no final da perda total. Mas eu não queria fazer aquela cirurgia de... Pra tirar excesso de pele. Porque tem gente que consegue, sabe, gente? Emagrece muitos quilos, mas não precisa fazer essa redução de... Tirar excesso de pele. Né? Porque faz academia, faz musculação. Então eu quero começar a musculação. Porque eu não quero... Gente, eu não queria fazer, sabe? Tô pedindo a Deus pra não precisar fazer essa redução de pele. Tirar excesso de pele. Porque fica uma cicatriz enorme. E falou que é cirurgia também, né, gente? Ai, meu Deus. Eu nunca fiz uma cirurgia. Então, gente. Essas aí são as notícias. Já falei demais, né? São as notícias aí da última semana. Hoje eu não dormi essa noite. Eu acordei tarde. E aí já fui direto pro almoço. Eu comi hoje uma... Eu fiz uma torta de tapioca vegetariana. Que eu vou colocar agora no Instagram. Quando esse vídeo já estiver aqui no canal. Aí já tá lá no Instagram. A receita. Ficou uma delícia a torta. Façam. Hoje foi meu dia sem carne. Então ficou muito gostosa. Passa lá no meu Instagram. Que é didaoliveira10. Didaoliveira10. Essa receita de tapioca... Torta de tapioca vegetariana vai tá lá no fit. Tá? Façam. É muito gostosa. E agora eu vou comer um omelete. E amanhã, se Deus quiser. Tomara que não chova. Tô chovendo demais aqui na cidade. Eu vou caminhar. Vou caminhar. Sabe? Até segunda-feira. Pra ir fazer a avaliação na academia. Essas são as últimas notícias, gente. A semana passada eu não tava bem. Então eu não fiz dieta. Não caminhei. Fiquei meio passando mal. Sei lá. Que detox mexeu comigo semana passada, gente. Mas essa semana eu tô bem. E aí eu comecei de novo. É isso aí, gente. É dia de luta e dia de vitória. Literalmente. Amanhã eu volto. Que eu já falei demais. Pessoal, quinta-feira. Desculpa a iluminação. Aqui já são seis horas. Já tá escuro aqui na cozinha. Esse aqui é o lanche das seis, gente. Eu vou fazer... Aqui é um omelete. Com queijo. Minas. E sobrou um pouquinho de... Palmito. Aí eu coloquei aqui também. Vai ser o lanche das seis. Gente, e hoje eu não mostrei o almoço. Porque o meu celular tava carregando. Mas o almoço foi arroz, feijão, frango, palmito. Que eu coloquei aqui. Refogadinho. E um pedaço de torta de... De legumes. E no café da manhã eu comi ovos mexidos também. Nenhuma coisa aqui. Só sem o palmito. Eu não tô mostrando assim muito. Porque fica muito repetitivo. De manhã, gente. Eu tô comendo mesmo. São os ovos mexidos. Ou aí eu como uma fatia de fruta. Ou suco verde. Porque, gente. Nem aveia. E nem tapioca agora. Tá me inchando a barriga. Então eu tô evitando comer. Então eu tô comendo só ovos mesmo de manhã. E das seis horas também é ovo mexido. Tá? Eu intercalava com tapioca. Mas tava me inchando a barriga. Então a nutricionista tirou os dois. Tá, gente? Então esse aqui é meu lanche das seis. Tentei, gente. Virar direitinho na frigideira ali. Mas ele arrebentou. Mas não importa, né, gente? Importa a beleza. Não importa que tá gostoso. Aí vocês vão me perguntar assim. Cândida, você não enjoa de comer ovo? Porque você come todo dia. De manhã e às seis horas. Gente, eu não enjoo. Eu amo ovo. Se eu não gostasse, eu acho que ia ser um problema, né? Mas eu gosto muito de ovo. Então não enjoo. E gente, eu já como ovo de manhã. Ih, já deve ter uns três anos. Numa boa. E agora eu vou chupar laranja. Eu não estou tomando suco. Eu estou comendo uma fruta. Porque a fruta, quando a gente faz suco, tem muita sucarose, né? Então é muita suca junto. Então eu vou chupando ou comendo fruta. Ou abacaxi ou laranja. Deixa eu o papai aqui, gente. Porque já são seis e quinze. Bom dia, pessoal. Hoje é sábado. São quase sete horas. Eu estou acabando de tomar café aqui pra ir pra clínica. Eu vou fazer drenagem linfática agora às sete horas. E, gente, eu estou até com medo de sair da cidade aqui agora. De ver o que eu vou ver. Porque ontem caiu uma tempestade aqui na cidade. A cidade está alagada. Aí eu estou até com receio, assim, do que eu vou ver, sabe? Mas eu fico pensando nas pessoas que moram aqui perto do Rio, sabe? Que linda. Ai, misericórdia. Deus tomar conta dessas pessoas, né? Eu estou fazendo... Eu estou comendo ovos mexidos, pessoal. Bom dia, pessoal. Hoje é domingo. E eu vou receber pessoas aqui em casa, que eu vou gravar um vídeo pro canal de recebendo amigos. Esse barulho é da fritadeira. E aqui são os ovos mexidos, que eu vou tomar café da manhã. E tem muita coisa, gente, que eu vou fazer que eu não vou comer. Então, hoje vai ser um dia de resistência. Aí eu vou fazer farofa, ó. Aqui tem bacon, mas eu não vou comer farofa. Aqui esse barulho... É a banana que eu estou fazendo aqui, fritinha. Então, depois eu mostro pra vocês... Deixa eu falar de uma vez, que hoje vai ser corrido. Aí o almoço vai ser arroz com alho e óleo. Farofa, salada e frango gratinado. E vai ter sobremesa, que é a salada de fruta com sorvete. Mas aí, gente, eu vou comer só o frango grelhado e a salada. E a sobremesa, eu não vou comer sorvete, só a salada de fruta com orgulho, que eu vou fazer. Então, hoje, com certeza, vai ser um dia de resistência, porque eu preciso resistir. E a gente fazendo é difícil. Assim, não ficar provando, comendo. Mas eu vou ter que resistir, pessoal. Depois eu conto como que foi. Tomar café aqui. Pessoal, pra resistir as tentações aí desse domingo, no almoço, eu vou tomar água, gente. Muita água. Essa garrafinha eu ganhei lá na clínica. E eu vou tomar bastante água. Encher a barriga de água, porque aí não dá vontade de comer as guloseimas que eu vou fazer aqui. Bom dia, pessoal. Segunda-feira. Hoje eu não estou com vontade de comer ovos mexidos. Aí eu vou comer a salada de frutas que eu fiz pro jantar ontem, pro almoço ontem. E aí eu vou comer. E eu vou deixar o link aqui abaixo, gente, pra vocês verem como que foi, o que eu fiz pra esse almoço. Mas aí, no almoço de ontem, eu comi a salada, comi o frango gratinado e um pouquinho só de arroz. Não comi nem a farofa e nem o sorvete. Resisti. Eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem, tá bom? Pessoal, eu tô aqui na academia. Eu vim fazer uma avaliação, né? Pra começar a malhar. Gente, a gente é de cômodo, porque eu tô até medo, né? Depois eu conto pra vocês, tá? Pessoal, boa noite, mas eu tô suada. Eu não treinei. Eu tô chegando da avaliação lá na academia. Mas com o personal, né? Só que eu vou começar mesmo na sexta-feira. E aí eu vou fazer três vezes na semana com o personal. E duas vezes eu vou passar uma ficha pra mim. E seria bom que aí... Sem ele, né? Sem acompanhamento dele. E dança. Só que, gente, que a dança lá é sete e meia da noite. Se eu fizer atividade física terminando às oito e meia, aí que eu não vou dormir mesmo. Eu não posso com atividade física assim, gente. À noite. Eu não durmo. Eu fico ligada. Aí vamos ver o que eu vou fazer. Se eu faço a ficha e caminho, eu não sei. Aí sexta-feira eu vou ver com ele direitinho isso. Porque dança à noite não dá pra mim. E tinha de manhã lá. E terminou esse horário, só tem à noite. Aí enfim, gente, a balança de lá é diferente. Ai, gente, tô cansada. Meu braço é doendo. Vou encostar aqui. A balança lá é diferente da clínica. Então, meu percentual de gordura tá menos. Eu fiquei até feliz. Menos estando alto, eu fiquei feliz, sim, né? Porque tá mais baixo que na clínica. E é isso aí, né, gente? Sobrepeso. E vamos trabalhar pra diminuir isso. Aí sexta-feira eu mostro lá um pouquinho. Se ele deixar, se ele quiser, algum treino, sabe? Com ele na sexta-feira que a gente vai começar. Aí eu passei no mercado, na volta. Aí eu comprei algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Vai dar sombra aqui porque eu tô contra a luz. Aí eu comprei farinha de arroz, semente de chia, semente de linhaça. Comprei duas coalhadas e dois iogurte natural. Óleo de coco e milho. E é isso aqui, gente. Isso aqui ficou em 36... 36 e pouco. Não me lembro o total. Tá? Então amanhã eu acho que terá... Feijoada vegetariana. Aí eu mostro pra vocês, tá? Ah, gente, deixa eu falar o que eu comi, né? É... De manhã eu comi salada de fruta, que eu mostrei pra vocês. No almoço eu comi frango, que sobrou de ontem. O frango cozido, negratinado, com salada. À tarde eu comi salada de fruta de novo, pra acabar com ela. Porque salada de fruta tem que ser no máximo um dia depois, né? E agora à noite eu vou tornar com o meu que eu comi no almoço. Frango com salada. Até amanhã, pessoal. E vamos que vamos aí na academia, né? Pra ajudar os aparelhos lá da clínica. Boa noite. Pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira. No café da manhã eu comi salada de fruta. Mas hoje à tarde eu acho que ela termina. E aqui o almoço, gente, eu descobri essa receita de fricasseia de frango light. Então, aquele frango que sobrou do almoço ainda, eu só dei mais uma refogadinha nele aqui. E aqui, gente, é couve-flor. Já cozinhou, tá? Aí agora aqui eu vou bater no mix com um pouquinho de queijo ralado. Na verdade, a receita é pra você colocar ricota. Ou aquele outro queijo cottage ou requeijão. Só que aqui perto de casa no mercado que tem é pequeno. Então, eu não encontrei nada disso aqui. Aí eu tenho um pouquinho de queijo ralado. Aí eu vou colocar aqui, tá? Vou bater e vou levar ao fogo. Pessoal, eu já bati aqui a couve-flor com um pouquinho de queijo ralado. E eu gosto, assim, com mais pedacinhos. Se vocês gostarem, bem líquido, bem mingauzinho mesmo, aí vocês batem com aquele aparelhinho mix mesmo. Só é aquele que tem a lama embaixo, que aí ele vai triturar mais. Eu gosto, assim, de pedacinhos, tá? Voltei aqui, coloquei na mesma panela que eu fiz o frango, né? E aqui, gente, tem um pouquinho de água e uma colher de café de farinha de arroz. Ou pode ser maisena também. Aí eu vou colocar aqui agora, vou misturar e vou deixar no fogo um pouco pra poder cozinhar a farinha. Eu coloquei também noz-moscada. Ó, coloquei o frango aqui, nesse cremezinho de couve-flor. E vou levar, colocar na forma, gente, levar à fritadeira. Eu vou fazer na fritadeira, não vou fazer no forno, não. Gente, minha sovara tá quase descarregando. Coloquei nessa forminha velha, aqui, gente, a antiga que eu tenho de alumínio. Coloquei aquela massinha aqui, coloquei o queijo ralado por cima. E vou levar à fritadeira. Eu esqueci de falar, vocês podem bater junto com a pastinha aqui de couve-flor, milho verde. Eu não quis colocar, tá? Eu vou colocar a saque na fritadeira, ou vocês podem levar ao forno também. Pessoal, olha que cor bonita que ficou. Então, esse aqui vai ser meu almoço de terça-feira. Fricassé de frango light. Pessoal, o lanche de hoje é terça-feira, das sete e meia. Eu fiz um omelete com o restinho de frango que tinha de domingo. E à tarde, no lanche das quatro horas, eu comi o resto também da salada de fruta. Acabou o frango, acabou a salada de fruta. Aí, amanhã, eu vou fazer um almoço sem carne. Porque sempre um dia na semana eu como sem carne. E aí, o lanche da tarde vai voltar a ser fruta com iogurte. Bom dia, pessoal. Quarta-feira, meu café da manhã é banana, mamão, coalhada e chia. E hoje, pro almoço, eu vou fazer lasanha de repolho. Pessoal, eu falei que ia fazer lasanha de repolho. Eu vou fazer, eu passei na água quente, com sal um pouquinho, só pra ficar mais molezinha. E eu vou fazer, gente, um molho que eu nunca fiz, que é carne de banana desfiada. Ó, quer ver? Casca de banana, ó. Aí, eu passei o garfo, desfiei. Tá de molho no limão, pra tirar um pouco do sabor de banana. Isso aqui, gente, eu vou usar tudo no molho da casca de banana. Gengibre, cebola, tomate, pimentão vermelho, cheiro verde, cenoura, limão, aqui um pouquinho de molho de tomate que eu vou colocar, chonho e pimenta. Por cima, eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Então, gente, eu vou fazer hoje uma lasanha de repolho com molho de casca de banana. Pessoal, eu vou salvar essa receita lá no Instagram, tá? Dia de Oliveira é desse. Aí, eu coloquei aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de alho, de sólho, porque o meu azeite acabou, vai acabar. Aí, eu coloquei aqui a cebola, o gengibre. Vou deixar dar uma frutadinha. E depois, eu vou colocar, gente, todos os temperos que eu mostrei aqui pra vocês. E também a casca de banana. Pessoal, eu já coloquei todos, todo mundo aqui, com todo mundo reunido, pra baixar esse ponto. É, e agora eu vou colocar molho de pimenta e shoyu. Gente, olha que molho bonito que tá ficando. Agora, eu coloquei meio limão também. Gente, eu vou falar de novo, tá? Essa receita vai estar salva lá no Instagram, que é de Oliveira desse. Agora, eu vou colocar a casca de banana aqui. Nossa, pessoal, olha que molho mais lindo. Coloquei um pouco de água, de orégano. E agora, eu vou deixar aqui essa casca de banana cozinhar um pouco. Pessoal, que coisa deliciosa. Esse molho de casca de banana, a gente tem preconceito das coisas. Gente, delicioso. Por que que eu não fiz isso antes? Nossa, mãe. Muito bom. Vou ali fazer, vocês vão gostar também. Vou montar, gente, essa forminha antiga minha aqui. E vou levar à fritadeira. Aí, eu vou colocar uma camada de molho, uma camada de repolho. E por cima, eu vou colocar esse restinho de queijo ralado. Prontinho. Uma camada de molho, uma camada de repolho. E agora, eu vou levar pra fritadeira. Pessoal, olha que linda que ficou. Eu já comi aqui, já experimentei. Ficou uma delícia. E aí, pessoal. Boa noite. Tô chegando da clínica. Estou com olheira, porque estou sem corretivo. Mas na minha pele... Olha isso aqui, gente. Eu fiz a segunda sessão, né? Do pacote que eu fiz. Do tratamento facial. Semana passada, eu fiz a limpeza de pele. E hoje, eu fiz o peeling de diamante. Dá um pouquinho de nervoso, porque vai sugando, assim, né? Pra tirar as células mortas da pele. E depois, eu fiz uma outra hidratação, outra hidratação. Eu não fiz a máscara de diamante. Ela resolveu passar a máscara de ouro. Porque ela resolveu passar uma outra que hidratava mais ainda a minha pele. E depois, ela colocou a máscara de LED vermelha. Que é pra estimular o colágeno. Aí, ela até tirou uma foto pra mim. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Pô, gente. O pacote facial agora acabou. E... Mais de três meses, eu faço novamente. Eu faço a limpeza de pele e processo tudo novamente. Né? E... Gente, eu vou falar do almoço. Alguma coisa daquele molho que eu coloquei. Me deu, assim... Eu tô inchada. Eu não sei se foi o gengibre, se foi a pimenta que eu coloquei. Não sei. Mas eu tô sentindo inchada, sabe? Ai, gente. É um problema, né? Mas tá tão gostoso o almoço. Eu vou entrar na internet agora pra ver o que é que pode... É... Dos ingredientes que eu coloquei, que pode ter inchado, sabe? Minha barriga tá até dolorida, assim. Eu vou ter que ir num gastro, gente. Saber o que é isso. É porque a causa desse inchaço eu tenho que ir num gastro, né? É melhor a gente tirar todas as dúvidas com quem é especialista. Vou ficando por aqui, pessoal. Eu nem tô com vontade de jantar. Eu come só um mamão mesmo, uma fruta, porque eu não estou com fome. Pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira. São seis e meia, mais ou menos, agora. E eu vou começar a tomar aqui em jejum um chuchá, que é mistura de suco, de chá com suco. E eu... Gente, vocês lembram que eu falei ontem que eu fiz lasanha de repolho, gente? E me inchou demais. Eu tô inchada até agora. Não tanto quanto ontem, mas eu tô bastante inchada. E eu preciso desinchar, gente, até as três horas, porque hoje é dia de pesagem na clínica. Então, vai dar alteração no peso, com certeza, se eu tiver com esse inchaço. Então, eu vou tomar aqui até as três horas, eu vou tomar chá de erva doce, que é bom pra quando a gente tá inchada, assim, com gases. E eu vou tomar agora com limão. Quando a quitanda, que pede casa abrir, eu vou comprar abacaxi. Então, eu vou tomar chá de erva doce com abacaxi ou com limão o dia todo, até as três horas. E o meu café da manhã, gente, vai ser mamão. Depois de um pouquinho que eu tomar, não vai ser junto, não. Eu vou tomar aqui o chá. E daí, um tempo, eu vou tomar café da manhã. Aí, eu vou comer mamão, que também é bom, né, pra digestão, assim, e pro intestino. E vou comer com o iogurte desnatado. Porque o iogurte também, ele ajuda, né, na flora intestinal. Já estou fazendo meu caldo aqui de abóbora pro almoço, gente. Aí, olha, o frango, eu processei no mix, fiz tipo uma carne moída de frango, de peito de frango. E agora eu tô esperando reduzir aqui, porque eu coloquei bastante água na abóbora. E aí, eu tô esperando reduzir, isso aqui será o meu almoço. Oi, pessoal, tô chegando da clínica agora. São seis, quase seis e meia. Fiquei lá das três às seis e meia. Eu fiz três procedimentos hoje. Eu fiz a drenagem linfática, a manta térmica, que é termoterapia, né, que chama. E eu fiz também... Ah, não, foi a Nutri, a consulta com a Nutri. E tem notícias boas da Nutri. Apesar de estar muito, muito e muito inchada, eu eliminei dois quilos e trezentos essa semana. Eu acredito que eu tenha eliminado mais de dois quilos e meio, mas eu tô muito inchada. Até a circunferência da minha barriga aumentou, porque eu tô muito inchada, gente. E eu marquei hoje uma consulta pro gastro na terça-feira que vem. Eu tenho que saber o que é isso, gente. Tá doendo, assim, do lado direito. Tá doendo, né, tá doendo do lado direito. E eu tô inchando o pé mais do lado direito. O meu lado direito do lado do rosto também tá inchado. Eu preciso ver o que é isso. E hoje tá doendo, sabe? Então eu preciso ver. Orem por mim aí. Terça-feira eu vou na consulta. E tomara que não seja nada grave, gente. Eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida. Nunca fiquei internada. Ai, eu tô pedindo a Deus pra não ser nada sério, sabe? Que possa ser tratado com remédio. Alguma coisa eu tenho. Porque essa dor no lado, esse inchaço, não é normal. Tudo que eu como pra fazer mal não é normal. Além do glúten, né? Então eu preciso ir ao médico. Orem por mim aí. Tá? Terça-feira eu vou na consulta. Vou colocar meu óculos. Hoje ela anotou direitinho aqui quanto que eu perdi. Então eu perdi 2,3 kg. Mas eu acredito que seja mais 2,5 kg. Gente, a minha barriga tá com um tambor de inchada. A cintura que aumentou porque eu tô muito inchada. Abdômen 2,5 cm, né? Que é mais embaixo, perto do umbigo. E o quadril eu perdi 2 cm no quadril. Então, eliminei bastante, né? E só invadindo o vídeo porque eu esqueci de falar com vocês uma coisa importante. É porque eu não tô passando bem aí. Eu tô até esquecendo. Uma coisa importante aí. Em 40 dias foram 5,4 kg. Não foi mais, gente. Porque a insônia me atrapalhou muito. Aí eu não durmo. E aí eu fico o dia inteiro deitada. E não como direito. E teve algumas coisas também que eu comi coisa que não podia, não poderia ter comido. Então, eu acho que poderia ter sido mais em 40 dias. Mas tá bom. Já se foram 5, né? Então, devagarzinho a gente vai chegando no peso ideal. Agora continue com o meu vídeo aí. Quinta-feira que vem eu volto novamente. E vamos lá, gente. Amanhã eu ia começar a academia. Mas, gente, eu nem sei se eu vou. Só se melhorar essa dor. Porque tem uma dor que tá me incomodando. Uma dor do lado direito aqui, sabe? Se melhorar, eu vou. Mas se não melhorar, eu não vou forçar, gente. Porque eu não sei o que tá acontecendo aqui dentro de mim. Sabe? Então, se não melhorar, eu vou. Se não melhorar, eu não vou, não. Eu começo na segunda-feira. Então, eu vou terminando o diário de emagrecimento dessa semana. E vou notícias boas, de um lado. Porque eu consegui eliminar, né? Centímetros e quilos. Consegui resistir no almoço da ceia que eu fiz aqui, né? Vou deixar aqui abaixo pra vocês conferirem. Eu não comi doce. Tô firme e forte. E a notícia ruim é essa dor que eu estou. Com essa má digestão e tudo. Mas se Deus quiser, tudo vai se resolver, né? Então, semana que vem, espero vocês aqui. Que a gente vai se encontrar novamente. Tomara que eu tenha boas notícias. Também na Nutri e também no médico. Mas aí a gente vai conversando no próximo diário. Do emagrecimento. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pela torcida. E orem aí pra não ser nada dessa dor que eu tô sentindo. Tá bom? Fiquem com Jesus. Compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal. Você que não é inscrito. Tá bom? Vamos continuando aí no diário do emagrecimento. Devagar. Isso que eu falei com a nutricionista hoje. Devagarzinho a gente vai subir na montanha. Né? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tô com a carinha meio assim. Mas é porque eu tô sentindo dor. Mas tá tudo bem. Tirando isso, tá tudo bem. Tá bom? Fiquem com Deus.